Boa noite, se esse áudio está chegando até você, é porque você é a pessoa que Deus escolheu para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91, porque Deus dá ordem aos anjos, tanto para guardar nossa vida e também para trazer resposta. E Deus manda te dizer que existe um anjo de resposta vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração, porque por esses dias, escute o que eu estou te falando, por esses dias a sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta, o seu milagre, a sua bênção vai fazer com que muitas pessoas vejam a glória de Deus na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje é algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse que só ia receber estas orações em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio, pode ter certeza que a sua resposta por esses dias estará chegando. Prepare o seu coração para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração que vai selar essa vitória sobre a sua vida. Diga-se, eu creio nesta vitória. Eu recebo esse milagre na minha vida. Antes de eu orar por você, eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra e tudo que eu colocar aqui, o YouTube vai enviar para o seu celular. É muito importante também que você deixe o seu like, o seu gostei, porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção, de vitória na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora, porque esta oração vai abrir portais no mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91, que o Senhor dá ordem a anjos, tanto para nos guardar, como para entregar vitória. E nesse momento, dentro deste quarto de oração, Pai, eu oro, nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração, que só iria receber esse áudio, as pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento, meu Deus, eu quero pedir pela vida desta pessoa, que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus, que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar, o inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta, pessoas se levantam contra a vida daquela pessoa que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei que existem muitos levantes contra a vida desta pessoa, que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é o sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração, eu quero pedir a ti, meu Pai, quebra as barreiras, quebra os levantes, desfaz, meu Deus, os laços, quebra todo poderoso, as setas, meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço, que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus, milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus, que tudo venha estar cooperando para o milagre destas pessoas, para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus, para que, meu Deus, as bênçãos que vêm dos altos do céu. É, você que está recebendo esta oração, prepare o teu coração, porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória, vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta, tanto que você precisa. Levante a mão para o céu e diz assim, eu recebo. Diga assim, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez, amém. Graças a Deus. Amém? Você toma posse? Antes de eu terminar esse áudio, eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui, no coração, contaborando por você. Toma cuidado com quem você fala, seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou, que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes, quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes, esses planos dão errado. Então, fica em silêncio entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir. A ti meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento meu Deus. Eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei meu Deus. Que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora um reboliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes. De eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Teus sonhos. E projetos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. P.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus. Que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isto é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. Desfaz, meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus, as bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu e diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa, Jeová Jirei, Jeová Shalom, te abençoe. Tamo juntos e misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Deus. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O YouTube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos. Dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Deus. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga sim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero. Pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. B.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. Do reino de Deus. Amém. 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 Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração. Que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus. Nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber. Estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes. Eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O YouTube. Vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. Num mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP Luiz com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. E a sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes. Eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar este áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas. 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 Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Estão colaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP Luiz com S Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Vejam a glória de Deus na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir. A ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. Pepe. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar a vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga-se. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento, meu Deus, eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus, que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isto é o sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus. Desfaz, meu Deus, os laços. Quebra todo poderoso. As setas, meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus. Que tudo venha estar cooperando para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus, as bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim, eu recebo. Diga assim, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga sim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante. Também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam. Visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória. Vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos e misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O YouTube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você. Me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. B.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jirei. Jeová. Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Tu está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração. Que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus. Nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube. Vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. Num mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Começa a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Su prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Solidas pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E neste momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que neste momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Vem a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Deus. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. P.P. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O YouTube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir. A ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa, Jeová Jirei, Jeová Shalom, te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante. Também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida. Desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é um sinal. Que a vitória. Vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra. Os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos. E planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos. Dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse. No Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá a ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar este áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. P.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga sim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento, meu Deus, eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus, que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar, o inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam contra a vida daquela pessoa que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração, eu quero pedir a ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus, os laços. Quebra todo poderoso. As setas, meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus, milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus, que tudo venha estar cooperando para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus, as bênçãos que vêm dos altos do céu. É, você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta tanto que você precisa. Levante a mão para o céu e diz assim, eu recebo. Diga assim, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez, amém. Graças a Deus. Amém? Você toma posse? Antes de eu terminar esse áudio, eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui, no coração, contaborando por você. Toma cuidado com quem você fala, seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes, quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes, esses planos dão errado. Então, fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. B.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. Do reino de Deus. Amém? 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 Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E este anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E neste momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar este áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E neste momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que neste momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um reboliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração contavorando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Eu sei. Que existe. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz conhece Washington. E você conhece Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube. Vai enviar para o seu celular. É muito importante. Também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP Luiz com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Tu está recebendo esta oração. E isto é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a Ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Deus. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes. Eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. Há anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Tu está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo. Venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP Luiz com S. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos e misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E este anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E neste momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E neste momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que neste momento está recebendo esta oração. E isto é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Rapaz. Jeová. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz sua prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória. Vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. E a sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar essa vitória sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo esse milagre na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Pessoas essas. Que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E este anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E neste momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar este áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E neste momento. E neste momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que neste momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. PP Luiz com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Jeová. Jirei. Jeová. Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Isso prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. que senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um reboliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo. Venha estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo. Esta oração. Prepare. O teu coração. Porque o anjo. Da resposta. Está para chegar. Ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar. Na tua mão. A vitória. Vai entregar. Na tua mão. O milagre. Vai entregar. Na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão. Para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. Há anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar este áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam. Visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória. Vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. B.P. Luiz. Com S. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Amém. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes. Eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Este canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E este anjo. Virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para. Entregar vitória. E neste momento. Dentro deste. Quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos. Por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar. Este áudio. Porque o Senhor. Falou. No nosso coração. Que só. Ia receber. Este áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas. Essas. Que seriam. Visitadas. Pelo anjo. Da resposta. E neste momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida. Desta pessoa. Que acompanha. Comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida. Desta pessoa. Que neste momento. Está recebendo. Esta oração. E isto. É o sinal. Que a vitória. Vai ser grande. Por isso. Neste momento. De oração. Eu quero. Pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo. Esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo. Da resposta. Está para chegar. Ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta. Os teus projetos. E planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos. Dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos. De oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você. Também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar. No teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar. Algumas pessoas. Que você conhece. Para você. Enviar. Esta oração. E estas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você. Me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu. Meu áudio. E eu vou te dar. Uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes. Eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. as pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando. Por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Que conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de pensa. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Seus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Deus. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus nos respondeu. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. Há anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante. Também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. Tira-te. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre. Dessas pessoas. Para a resposta. Dessas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um reboliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Um desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor. Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar. Algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria. Que você me seguisse. No Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz suprova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de pensa. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá a ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Tu está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP Luiz com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. E a sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar esta vitória sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo este milagre na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento. De oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz sua prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar este áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal. De benção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste. Quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos. Por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória. Vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Jeová. Jirei. Jeová. Shalom. Te abençoe. E. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz sua prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Deus desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos. E planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos. Dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse. No Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube. Vai enviar para o seu celular. É muito importante também. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. No mundo espiritual. E este anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar este áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber este áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um reboliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre. Dessas pessoas. Para a resposta. Dessas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz suprova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga sim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo. Um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração. Agora. Porque esta oração. Vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo. Virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra. Diz no Salmo 91. Que o Senhor. Dá a ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero. Pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra. Os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Deus. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos e misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz sua prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de pensa. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento. Eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isto é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir a ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora um remoliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. B.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. E a sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também. Me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar. Algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. Arroba. B.P. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jirei. Jeová. Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. E eu sei. Que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento, meu Deus. Eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus. Que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isto é o sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas, meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus. Que tudo venha estar cooperando para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus. As bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim, eu recebo. Diga assim, eu creio. Em nome do Senhor Jesus, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez, amém. Graças a Deus. Amém? Você toma posse? Antes de eu terminar esse áudio, eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui, no coração, contaborando por você. Toma cuidado com quem você fala, seus projetos. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes, quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes, esses planos dão errado. Então, fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém? Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O YouTube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Sentir aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa, Jeová Jirei, Jeová Shalom, te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Eu sei. Que existe. Existe muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes. De eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. 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 Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que. Meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão. A vitória. Vai entregar na tua mão. O milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem. Escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Que existe. Uma grande bênção. Para chegar. Antes da bênção. Chegar. O inimigo. Se levanta muito. O inimigo. Se levanta. Pessoas. Se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção. Para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. A ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E estas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar a nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz sua prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar essa vitória sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo esse milagre na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece este canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. A resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos. E planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos. Dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos. De oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também. Me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar. No teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar. Algumas pessoas. Que você conhece. Para você. Enviar essa oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você. Me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. B.P. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu. Meu áudio. E eu vou te dar. Uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Rafa. Jeová. Girei. Jeová. Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga assim. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá a ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir. A ti meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová. Rafa. Jeová. Girei. Jeová. Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. No reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Por que por esses dias. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam. A glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo o que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os seus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Tu está recebendo esta oração. E isto é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Neste momento de oração. Eu quero pedir. A ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre. Destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que, meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo. Que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes. Eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Eu senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você venha contar o seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude a evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová. Rafa, Jeová, Jirei, Jeová, Shalom. Te abençoe. Tamo juntos e misturados no reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração. Que vai selar. Essa vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Esse milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos uma grande família de oração. Aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O YouTube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento, meu Deus. Eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus. Que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é um sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus, as bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim, eu recebo. Diga assim, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui no coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos. E planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos. Dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também. Me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar. No teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar. Algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar. Esta oração. E essas pessoas. Vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você. Me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu. O meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados. Do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz. Prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo este áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber. O anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar. Para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá o seu encontro. Senhor. Meu Deus. E nosso Pai. A tua palavra diz. No Salmo 91. Que o Senhor dá ordem. A anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor. Falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo. Esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento. De oração. Eu quero pedir. Tira-te, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus. Os laços. Quebra todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que, meu Deus. As bênçãos. Que vêm dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. Vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor, meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei. Meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Está recebendo esta oração. E isso é o sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer agora. Um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Com quem você vai falar os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quando você conta os teus projetos e planos para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar esta oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá no Instagram. Arroba. PP. Luiz. Conhece. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos e misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é porque você é a pessoa que Deus escolheu para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer que existe um anjo de resposta vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada pelo anjo da resposta. E a sua resposta, o seu milagre, a sua bênção vai fazer com que muitas pessoas vejam a glória de Deus na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje é algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse que só ia receber estas orações em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza que a sua resposta por esses dias estará chegando. Prepare o seu coração para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é essa oração que vai selar essa vitória sobre a sua vida. Diga-se, eu creio nesta vitória. Eu recebo esse milagre na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer que nós já somos uma grande família de oração aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperta nesta palavra e tudo o que eu colocar aqui o Youtube vai enviar para o seu celular. É muito importante também que você deixe o seu like, o seu gostei. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção, de vitória na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais no mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos tanto para nos guardar como para entregar vitória. E nesse momento, dentro deste quarto de oração, Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio as pessoas que fossem escolhidas pelo teu Espírito. Pessoas essas que seriam visitadas pelo anjo da resposta. E nesse momento, meu Deus, eu quero pedir pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei, meu Deus, que existe uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar, o inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida daquela pessoa que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei que existe muitos levantes contra a vida desta pessoa. Que nesse momento está recebendo esta oração. E isso é o sinal que a vitória vai ser grande. Por isso, nesse momento de oração, eu quero pedir a ti, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz, meu Deus, os laços. Quebra todo poderoso. As setas, meu Deus. Que no mundo espiritual comece a acontecer agora um rebuliço. Que no mundo espiritual comece a acontecer o desatar. No mundo espiritual, meu Deus. Milagres venham a acontecer. Que no mundo espiritual, meu Deus. Que tudo venha a estar cooperando para o milagre destas pessoas. Para a resposta destas pessoas. Para que, meu Deus, as bênçãos que vêm dos altos do céu. É você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta está para chegar ao seu encontro. E esse anjo vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão a resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim, eu recebo. Diga assim, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque a maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fique em silêncio. Entre você e Deus. E espera Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo? Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse. No Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP. Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu o meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá. No Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Jirei. Jeová Shalom. Te abençoe. Estamos juntos. E misturados do reino de Deus. Boa noite. Se esse áudio está chegando até você. É porque você é a pessoa que Deus escolheu. Para liberar uma grande vitória. Como diz o Salmo 91. Porque Deus dá ordem aos anjos. Tanto para guardar nossa vida. E também para trazer resposta. E Deus manda te dizer. Que existe um anjo de resposta. Vindo ao seu encontro. Prepare o seu coração. Porque por esses dias. Escute o que eu estou te falando. Por esses dias. A sua vida será visitada. Pelo anjo da resposta. E a sua resposta. O seu milagre. A sua bênção. Vai fazer com que muitas pessoas. Vejam a glória de Deus. Na sua vida. Esta oração que eu vou fazer hoje. É algo que eu fiz prova com Deus. E Deus nos respondeu. E Deus disse. Que só ia receber estas orações. Em quem ele mandaria o anjo da resposta visitar. Se você está ouvindo esse áudio. Pode ter certeza. Que a sua resposta. Por esses dias. Estará chegando. Prepare o seu coração. Para receber o anjo da resposta. Mas antes eu quero orar por você. E é esta oração. Que vai selar. Esta vitória. Sobre a sua vida. Diga-se. Eu creio nesta vitória. Eu recebo. Este milagre. Na minha vida. Antes de eu orar por você. Eu quero dizer. Que nós já somos. Uma grande família de oração. Aqui no Youtube. Se você não se inscreveu ainda. Aí embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se. Aperta nesta palavra. E tudo que eu colocar aqui. O Youtube. Vai enviar para o seu celular. É muito importante também. Que você deixe o seu like. O seu gostei. Porque isso fortalece. Porque isso fortalece esse canal. Para continuar sendo um canal de bênção. De vitória. Na vida das pessoas. Prepare o teu coração agora. Porque esta oração vai abrir portais. No mundo espiritual. E esse anjo virá ao seu encontro. Senhor meu Deus e nosso Pai. A tua palavra diz no Salmo 91. Que o Senhor dá ordem a anjos. Tanto para nos guardar. Como para entregar vitória. E nesse momento. Dentro deste quarto de oração. Pai. Eu oro. Nós oramos por esta vida. A qual o teu Espírito. Fez chegar esse áudio. Porque o Senhor falou no nosso coração. Que só iria receber esse áudio. As pessoas. Que fossem escolhidas. Pelo teu Espírito. Pessoas essas. Que seriam visitadas. Pelo anjo da resposta. E nesse momento. Meu Deus. Eu quero pedir. Pela vida desta pessoa. Que acompanha comigo esta oração. Eu sei meu Deus. Que existe. Uma grande bênção para chegar. Antes da bênção chegar. O inimigo se levanta muito. O inimigo se levanta. Pessoas se levantam. Contra a vida. Daquela pessoa. Que tem uma grande bênção para chegar. E eu sei. Que existe. Muitos levantes. Contra a vida desta pessoa. Que nesse momento. Cristo está recebendo esta oração. E isto é um sinal. Que a vitória vai ser grande. Por isso. Nesse momento de oração. Eu quero pedir a ti. Meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra os levantes. Desfaz. Meu Deus. Os laços. Quebra. Todo. Todo poderoso. As setas. Meu Deus. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. Agora um rebuliço. Que no mundo espiritual. Comece a acontecer. O desatar. No mundo espiritual. Meu Deus. Milagres. Venham a acontecer. Que no mundo espiritual. Meu Deus. Que tudo venha estar cooperando. Para o milagre destas pessoas. Para a resposta. Destas pessoas. Para que meu Deus. As bênçãos. Que vem dos altos do céu. É. Você que está recebendo esta oração. Prepare o teu coração. Porque o anjo da resposta. Está para chegar ao seu encontro. E esse anjo. Vai entregar na tua mão a vitória. Vai entregar na tua mão o milagre. Vai entregar na tua mão. A resposta. Tanto que você precisa. Levante a mão para o céu. E diz assim. Eu recebo. Diga assim. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos. E você diz mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Amém. Você toma posse. Antes de eu terminar esse áudio. Eu tenho que te dar uma direção. Senti aqui. No coração. Contaborando por você. Toma cuidado. Com quem você fala. Seus projetos. Com quem você vai falar. Os teus sonhos. E projetos. Que você ainda não realizou. Que você está para realizar. Seus planos e projetos. Porque. A maioria das vezes. Quanto você conta os teus projetos e planos. Para algumas pessoas. A maioria das vezes. Esses planos dão errado. Então. Fica em silêncio. Entre você e Deus. E espera. Deus realizar. Para que você. Venha contar. O seu projeto realizado. E o teu testemunho. Para a glória de Deus. Amém. Eu quero. Que você. Deixe os seus pedidos de oração. Aqui nos comentários. Porque eu quero orar. E vou fazer. Com toda a minha fé. Certo. Quero que você também me ajude. A evangelizar o Brasil. Deus vai colocar no teu coração. Algumas pessoas. E vai revelar algumas pessoas. Que você conhece. Para você enviar essa oração. E essas pessoas vão ser abençoadas. E você. Que não me conhece. Gostaria que você me seguisse no Instagram. Quero conversar com você lá. Procura lá. No Instagram. Arroba. BP Luiz. Com S. Washington. Fala lá. Que você recebeu meu áudio. E eu vou te dar uma atenção. Lá no Instagram. Que Jeová Rafa. Jeová Girei. Jeová Shalom. Te abençoe. Tamo juntos. E misturados do reino de Deus. Amém.